Música Diariamente no Brasil são registrados casos de violência. Em meio a tudo isso, os policiais militares, que frequentemente estão sujeitos a enfrentar situações de perigo. Por conta desse estresse diário, a saúde física do militar deve ser considerada. A soldado Fernanda, que trabalha na Central de Emergência da PM em Blumenau e é formada em Educação Física pela FURB, teve a ideia de avaliar a condição física da PM através de um trabalho de conclusão de curso em 2014. Surgiu a ideia, justamente eu por ser policial, sentir a falta da prática de atividade física durante o meu trabalho. A atividade física era importante para que eu desenvolvesse melhor o meu trabalho. Então, diante disso, eu busquei avaliar o condicionamento físico, a composição corporal dos policiais para mostrar a realidade, o perfil e demonstrar os problemas que estavam relacionados com a saúde do policial. O TCC de Fernanda veio ao encontro do que o comando da PM havia percebido em relação à saúde do militar. Até então, o acompanhamento da saúde deles era praticamente inexistente. O TCC de Fernanda avaliou cerca de 70 policiais militares de diversos setores no ano de 2014 e o resultado obtido pelo trabalho acendeu o sinal de alerta em toda a corporação. Percebi problemas, então, de composição corporal, pessoas que apresentavam obesidade e também condicionamento físico, não concluíam testes, com dificuldade de realizar os testes. E com isso demonstramos, então, que havia necessidade de se preocupar com atividade física para esses policiais. O que se percebeu muito claramente? Os grupos que faziam atividade física, que eram as especializadas, ROCAM e PPT, tinham um desempenho muito bom, demonstravam ali pelas medições uma qualidade física muito boa e os grupos que estavam na rádio patrulha, ou seja, grupos que não eram acompanhados, que não faziam educação física periódica, semanal, assim, acompanhada, eram grupos que tinham várias deficiências. Então, os índices mostraram no trabalho dela que realmente era necessário uma mudança de comportamento no sentido de investir nessa área. A partir do TCC, surgiu uma parceria entre o curso de educação física da FURB e a Polícia Militar, que passou a avaliar anualmente o desempenho de mais de 200 militares que trabalham no 10º Batalhão em Blumenau. Em 2015, quando a parceria iniciou, foi avaliada apenas a composição corporal. A composição corporal, no primeiro momento, nos dá um status de como se encontra o corpo, onde nós dividimos ele em quatro componentes. São valores estimados de gordura corporal, massa muscular, massa óssea e o resíduo, que é o restante de todos os tecidos que envolvem o corpo do sujeito. Além disso, é determinada também a somatotipia, que são os componentes relacionados à gordura, musculatura e magreza, que são pertinentes a cada sujeito. São, basicamente, elementos que não mudam muito durante a vida da pessoa. Além disso, também nós fizemos uma avaliação postural, usando um método um pouco mais simplificado, mas que surtiu também já algum resultado satisfatório para os sujeitos que já participaram da avaliação. Os militares iniciam a avaliação respondendo um questionário que, entre outras coisas, pergunta sobre hábitos, estilo de vida, peso, estatura, perímetros, totalizando 27 dados do militar. Cada um deles deve passar por todas essas etapas. Em 2016, houve o acréscimo dos testes de aptidão física. Ela consta de quatro testes. Um teste de flexibilidade, que é indicador, digamos, do status mínimo de flexibilidade do corpo do sujeito, que vai medir, então, a flexibilidade da coluna, a parte posterior e posterior das costas. Um teste de resistência muscular localizada, que é o abdominal. Outro teste de força, que é a flexão no solo. E, dependendo da condição física da pessoa também, ele pode ser um teste de resistência muscular. E um teste cardiorrespiratório, que nós optamos por um teste de banco, em virtude de usar menos tempo e fazer ele a qualquer momento. O Laboratório de Cineantropometria e Biomecânica da FURB recebe semanalmente os militares através de uma escala elaborada pela própria PM. São mais de 200 para dar conta de atender todos. A pesquisa da FURB conta com colaboradores como a Débora, que é formada em Educação Física e hoje faz pós-graduação em Personal Trainer. Dentro do projeto eu faço a parte de avaliação antropométrica, postural e física. Todas as avaliações, então, juntamente com os outros dois estagiários daqui do laboratório, né? E também realizo a parte de digitação dos dados numa planilha e tabulação dos dados depois com os resultados prontos também. No final deste ano, os dados coletados vão ser analisados para saber se houve ou não melhora nos índices de 2016 em relação a 2015, já que hoje, todos os militares são obrigados a realizarem atividades físicas semanalmente e com acompanhamento, medida inédita no Estado. É o único batalhão do Estado hoje que fornece atividade física para todos os policiais semanalmente. E é, sim, uma atividade monitorada, obrigatória, acompanhada por profissionais de atividade física. E é o único que tem uma parceria com uma universidade que faz o acompanhamento biométrico de toda a tropa. É o único. Ano passado, nós encaminhamos o relatório para Florianópolis, para a diretoria. Fomos elogiados pela iniciativa. E a gente espera que esse ano a gente consiga mandar um relatório mais completo, mostrando que realmente é eficaz esse método, que é essa parceria que foi realizada, ela traz um bônus muito grande para a instituição pública, através dessas parcerias que eu tenho, além da estrutura técnica, eu tenho também a estrutura física que a FURB colocou à disposição. Mesmo que os resultados de 2016 ainda não estejam prontos, o comando percebeu que já houve melhora no desempenho profissional dos militares, apenas com a inserção da atividade física. Hoje nós conseguimos isso no batalhão, nós reduzimos a quantidade de testados médicos, nós percebemos que o nosso policial está bem, ele está se sentindo bem no seu ambiente de trabalho, está se sentindo melhor com ele mesmo, ele está tendo um acompanhamento profissional que se preocupa com o indivíduo, e isso tudo tem nos trazido um bônus muito grande a nível de trabalho. Reflexos no trabalho do militar que ajudam a contribuir na redução dos índices de criminalidade em Blumenau. A população hoje está clamando por segurança pública. A quantidade de policiais militares é o ponto que mais se discute. Blumenau realmente tem um índice muito baixo, nós temos poucos policiais. Então, assim, a pré-população é um ganho muito grande quando eu digo que eu não estou perdendo parte desses policiais em atestado médico, por exemplo. Outra coisa, esse policial vai para a rua atender a população no momento que a pessoa está numa infelicidade, no seu momento de estresse. Então, assim, ele também tem que acompanhar no seu dia a dia coisas ruins. Pessoas machucadas, pessoas ressaltadas, pessoas furtadas, sempre coisas negativas. Então, o sujeito que passa todos os seus dias de trabalho acompanhando coisas negativas, não tem como ele não somatizar isso e isso gerar doenças. A partir do momento que eu consigo desenvolver uma válvula de escape dessas situações de estresse, eu faço com que esse policial esteja muito bem psicologicamente para atender essa outra pessoa que estará mal, no sentido de que ela acabou de sofrer uma situação de crime ou de contravenção. Então, ele está bem para atender. Isso é importante que ele vai atender muito melhor. A pesquisa tem prazo para encerrar no final do primeiro semestre de 2018. Mas é desejo tanto da FURB quanto da Polícia Militar que o trabalho seja permanente. E a pesquisa deu tão certo que outras instituições e corporações da região se interessaram pelo tema. Como eu coordeno a pós-graduação em personal trainer aqui até o trabalho de pesquisa da estagiária que nós tínhamos aqui foi fazer a avaliação dos bombeiros militares aqui da região que incluíram 14 cidades. Então, a gente foi fazer a avaliação deles. O mesmo trabalho está sendo feito com 60 policiais militares em formação. Recentemente, eles estiveram na FURB e testaram seus limites. Eles devem começar a trabalhar já a partir do ano que vem. Pesquisas como essa, realizada pela FURB, têm um papel fundamental para o ensino, para a Polícia Militar e, principalmente, para toda a sociedade. Um dos fatores inerentes para que o policial possa desempenhar a sua tarefa de forma adequada, primeiramente, é que ele tenha uma boa saúde e condicionamento físico. Para que ele possa ter saúde e condicionamento físico, ele tem que estar com uma composição corporal adequada, dentro de níveis desejáveis, vamos dizer assim. Em virtude do trabalho deles também envolver a questão emocional, que, obviamente, não entra no aspecto do nosso estudo, mas, digamos assim, a gente tenta, pelo menos, colaborar, de alguma forma, no sentido que ele, pelo menos, tenha o corpo em condições para o desenvolvimento da tarefa. Acho importante que uma instituição percebeu a necessidade de se preocupar com a condição do policial para que ele desenvolvesse o melhor trabalho na rua. Ele, estando bem, ele, estando saudável, com certeza ele vai realizar um trabalho melhor para a sociedade. Como profissional, eu vejo que, eu trabalhando com o professor Francisco, eu vejo que eu aprendo muito com ele, é muito interessante. E, para a instituição, ter profissionais de educação física, também é muito importante. Garante um trabalho fidedigno, com mais qualidade. Realmente, sem essa parceria, esse trabalho não estaria acontecendo com essa qualidade. E o mais interessante, assim, eu sempre reforço, Blumenau realmente é uma cidade de referência. E eu fico muito feliz quando eu encaminho esses relatórios para Florianópolis, mostrando que hoje a gente tem um trabalho piloto, muito importante, que pode ser, com certeza, trabalhado em outras cidades, onde uma universidade, como a FURB teve aqui, teve uma consciência de coletividade, porque essa parceria vai trazer bônus para a cidade. Eu reforço bastante que a gente observa no comportamento do policial, que o policial está mais feliz, nós tivemos uma redução de atestados médicos, isso é importante. Isso, querendo ou não, é o final trabalho de segurança pública com mais qualidade para a população de Blumenau. E a gente tem que enfatizar isso, porque isso é importante. Essa parceria da FURB, do público com o privado, é importante para o benefício da população. FURB, do público com o privado, é importante. FURB, do público com o privado.